Alô pessoal, neste vídeo iremos falar sobre a rodada, a quinta rodada do Cartola FC. Como é que foi? Quem saiu bem? Quem saiu mal? Venha comigo pessoal, porque descontração é aqui. Roda a vinheta, editor. Saudações, mezaninos e mezaninas de plantão. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui no nosso canal, Mezanino Futebol Clube. E para você que nos acompanha aqui no YouTube, venha conhecer as demais redes sociais do nosso grupo Mezanino. E para você que gosta de uma cerveja artesanal bem gelada, no capricho, venha conhecer o pub da Dois Lados Tap Room. Aqui pertinho de você, no Shopping Partagem São Gonçalo. Muito bem pessoal, é isso aí, começando mais um programa. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo Marcelo Rato. A presença do meu amigo Sérgio Playmobil. Muito bem pessoal, neste vídeo iremos falar sobre o Cartola, a quinta rodada aí, né? Muito bem, mas aqui a gente vai falar do seu time e quem se destacou, melhor da rodada, como é que está aí o ranking do mês. Muito bem, eu vou passar aqui para o meu amigo Sérgio Playmobil. E ele vai falar para vocês como é que está o ranking aí da última rodada. Os cinco melhores dessa última rodada, meu amigo. Mezaninos e mezaninas, vamos lá. Primeiro colocado da quinta rodada no Cartola foi Cabrunco Arretado 13. Que é o Thiago Salles, chamado Gominho de Sergipe. Pontoação 7789. Muito bem aí, meu irmão, mandou benzão, hein? Segundo lugar foi Obina Bin Laden, né? Que é o... Esse é brabo, hein? Rodrigo Rocha, mais conhecido como Jean Willis, 7649. Boa, garoto. Terceiro lugar é o FC Flanáticos, Vitor Hugo, 7528. Quarto lugar é o Pedro Guedes, que não é o filho do... Como é que é o nome dele? Paulo Guedes. Do Paulo Guedes, que é o Marcelo Guedes, 71 em 42. E não podemos esquecer do quinto lugar, CRF Vict, que é o Fábio Barros, meu amigo. 70 pontos e 51. Esses são os cinco primeiros colocados. Boa, galera. A gente só está falando os cinco, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Tem bastante gente na nossa liga. É verdade. E agora o Marcelo Rato vai falar para a gente como está o ranking aí do mês, né? E quem vai ganhar essa caneca aqui, personalizada, maneiríssima do nosso canal. Muito bem, Marcelo. Diga aí os nomes. Alô, mezaninos e mezaninas. Vamos lá. A pontuação do mês, hein, galera? Quem está em primeiro lugar é o Master FC, o nosso amigo Bira Silva. Valeu, Bira. Boa, cara. Está mandando bem. 287.84. Boa. Segundo lugar. Mais uma vez aparece o nosso amigo Pedro Guedes, que não é parente do ministro superminente da economia, né? Isso aí, ou Sérgio? É o Pedro Guedes. Ele é o segundo colocado com 272.38. Terceiro colocado. Está errado o que ele está falando. Expresso São Já no Rock FC. O nosso amigo Beto Oliveira. 250.65. Aqui está mostrando diferente, Marcelão. Está diferente, Marcelão. Está? Está diferente. Está diferente aqui. Como é que está aqui? A pontuação no mês, olha. Não, do mês é diferente, cara. Aqui está no mês ou está no... O que? O meu está no mês, olha. Ah, do mês? Perdão. A pontuação no mês. Perdão. Pô, meu amigo aqui. Está querendo confundir a nossa cabeça. Foi o corte do cabelo, eu tirei a barba. É, perdeu as forças aí. Não, você sabe que isso é problema de flamenguista, né, meu amigo? Isso aí é um problema sério. É verdade. Marcelo Rato, continue, por favor. Aí, pô, na hora que eu ia chegar no grande ponto, quem é o nosso quarto colocado no meio? Quem? 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 Taqueu! Como Taqueu! O nosso editor Taqueu! Nosso amigo editor, Jean Vargas. Bunda pelada. Menino está com 2,45.44. Esse Taqueu não é mole, não. É zebra do campeonato. Taqueu miteiro. E o quinto colocado, o nosso, o time chamado Palmito Futebol Clube. Valeu, Palmitão. O nosso amigo Felipe Pereira. Felipe Palmito, plantou no escritório. 2,38. Ta comendo palmito demais, meu irmão. 2,38.64. Esses são os cinco primeiros aí na pontuação no meio, galera. Muito bom, muito bom. Meu amigo Alessandro. Diga, meu jovem. Não podemos esquecer do penúltimo colocado dessa rodada, que é uma agulhada, que fez 38, 34,05. Despencou? Despencou, 34,05. Nosso amigo Gilberto Montanha. Gilberto Montanha, agulhada. Brincadeira, Gilberto. Espera uma pontuação melhor na próxima, hein? Parecido com o time que ele torce, né, cara? Mas eles calaram o time no Botafogo todo, será? Acho que foi, cara. O que é que foi mesmo? O que é que eu te falo aqui, cara? Aqui, ó. O que é que eu quero botar Gatito Fernandes, Cícero e Eric? Não dá pra ter uma pontuação melhor. Não, ele botou mais aí, ó. Ele botou o menino Barroca aí, cara. Fica complicado, né? Ainda botou o Barroca, botou o Barroca, botou a bochechinha, né? Não dá pra pontuar melhor, né, cara? Não dá, não dá. Muito bem. Então, agora eu vou falar pra vocês como é que tá a nossa liga aqui, né? Exatamente. O nosso time aqui de comentaristas, o editor, o mediador, todo mundo aqui. Vamos lá, no mês. Em primeiro, entre nós, tá o Taqueu, né? Ah, Taqueu! E tá em quarto no mês. Taqueu, bunda pelada. Eita, Taqueu! Uma subida histórica nessa rodada. Pombal de Niterói, meu amigo Marcelo Rato. Sou eu mesmo. Pombal de Niterói. Tá em segundo entre nós e oitavo aí na liga. E, cara, o cara despencou mesmo. Terceiro lugar, Agulhada, tá em vigésimo, meu irmão. E outro também que despencou, né? Não sei porquê, né? Mas deve tá com a... Claro, pô. O time dele também não tá indo bem, né? Quer escalar o time do Vasco, não dá, né, cadê? O Bacalhau, os FC do meu amigo, o Piero Cabral, tá em quarto entre nós e vigésimo terceiro na liga aí no mês. Complicado, hein? E vigésimo quarto, hum, esse número é estranho, hein? Hum. Hum, boiola. Hum, não é meu, gente. E em quinto aqui entre nós. Ai, pai, para. Tripoboense, FC, Sérgio Playmobil. Ai, pai, para. Pa, que tarde. E, caraca, em último, o mediador, o Westeros FC. É ele. E vigésimo quinto. Brincadeira, que é meu filtrone? Não gostei do final. Isso aí. Valeu, meu amigo gombo. Pessoal, agora eu quero destacar aí os dois melhores jogadores da rodada, né, dessa quinta rodada e os dois piores. O jogador que pontuou mais foi o Marcinho do Fortaleza. É, surpresa. De três pontos, vinte pontos. Muita surpresa. Meu irmão, esse cara jogou contra o Chapecoense. Cara, o cara fez dois gols e deu uma assistência. Virou o jogo lá, o Fortaleza. Rogério Senna agradeceu. Deve ter dado o bicho em dobro para ele lá. Eu, particularmente, a princípio, eu escalei esse cara já no meu time. Eu não sei se eu vou manter durante a semana. O Marcinho que fez a dancinha lá dele, lá, maluca, lá, né? Tipo, tipo o Playmobil, lá. E o segundo foi o Nonato, cara. Aí, revelação do Internacional. É mesmo? É, esse tava no meu time. Esse tava no meu time. 16.40. Não botei esse cara pra botar o da Alessandro. E me dei mal, cara. Brincadeira. Esse moleque tirou onda que ele já tava valorizado. Tô precisando ganhar cartoletas. Eu também, né? Alessandro, na verdade, na verdade, tem aquela... No aplicativo do Cartola, tem umas dicas de algumas filmagens. Que esses caras do Cartola, eles dão umas dicas. E uma dessas dicas foi realmente o Nonato. Foi mesmo? Foi, foi o Nonato. Só que teve outras furadas, né? O Guga não pontuou nada do Atlético Mineiro. Verdade. Mas é isso, né, meu amigo Alessandro? Não, calma aí. Calma aí. Tem os dois piores aqui ainda. Calma aí. Ah, então vamos lá. O atacante Brenner, do Havaí, que fez menos 4.10. Jogou contra o Vasco ontem. Só podia vir do Botafogo. Ah, isso que eu ia falar. Só podia vir do Botafogo, né? E o segundo pior aí foi o Paulo Vitor, com menos 4, né? O Grêmio também tá fazendo aí uma... Esse aqui eu me ferrei. E o nosso amigo Diego Alves também. Também menos 4. Botei no meu cartola, por isso que eu não peguei a liderança na rodada, por causa do Diego Alves. Diego Alves e Paulo Vitor, os dois goleiros aí, ó, pontuaram mal. E eu tenho uma outra coisa pra falar também, cara. Eu tô com pouca cartoleta e eu acho que o Tite também tá com pouca cartoleta, que ele escalou. Convocou muito mal a seleção, ó. Aí, Tite, tá de brincadeira, tá com pouca cartoleta, irmão? Rodrigo Caio na seleção, pelo amor de Deus, cara. Aí vem uns vídeos aí no Cartola aí de dicas aí. Tá precisando de pegar umas cartoletas. Pô, cadê o nosso amigo Dedé? Pô, cadê os jogadores que faltaram aí, Tite? Pô, é... Fernandinho? Tá de sacanagem. Cadê o Taqueu? Cadê o Taqueu? Cadê o Taqueu? Não colocou o Taqueu. É isso aí, pessoal. Se liga nos próximos vídeos. Fiquem atentos aí. Que a gente tá lançando os vídeos aí toda semana sobre Cartola, sobre o nosso vídeo principal também. E é isso. Até a próxima e agradeço aí. Dê aquele like maroto e vamos com tudo. Abraço, pessoal. Tchau, pessoal.